Sou foda Sou foda Sou foda Na cama eu desculate Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu sou sinistro Melhor que o seu marido Esculate, seu amigo Na cama eu sou um perito Eu sou amassalador Um cara interessante Esculate, seu amante Até o seu picante Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putainha Começou rolar no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Lutas todas que provaram Não consegue esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Lutas todas que provaram Não consegue esquecer Sou foda Tchau Tchau Obrigado.